Há muito no Lamarçal a apodrença da sua vida. E a vida que tem vivido foi sempre comprada à vista. Esse menino retirante, sou de Nazaré, da Mata. Mas tanto lá como aqui, jamais me fiaram nada. A vida de cada dia, cada dia e de comprá-la. Seu José Mestre Carpina, que interesse me diga a nessa vida retalho... ...quem a cada dia adquirida... ...espera poder um dia comprá-la em grandes partidas. Se viria retirante, não sei mesmo o que lhe diga. Não é que o espere comprar em grosso de tais partidas. Mas o que compra o retalho é, de qualquer forma, vida. Seu José Mestre Carpina... ...que diferença faria... ...se, em vez de continuar... ...tombasse a melhor saída... ...a de saltar uma noite... ...fora da ponte da vida. Compadre José, compadre que na relva tais sentado... ...conversais e não sabeis que o vosso fim é chegado? Estais aí conversando nessa frase entretida... ...não sabeis que o vosso fim saltou para dentro da vida? Saltou para dentro da vida e deu seu primeiro grito? Estais aí conversando, pois sabeis que ele é nascido? Estais aí conversando, pois sabeis que ele é nascido? Estais aqui conversando, pois sabeis que o vosso fim é nascido... E a alfazema do sargaço ácido e desinfetante Veio varrer nossas ruas enviada do mar distante E a língua seca de esponja que tem o vento terral Veio enxugar a umidade do encharcado lamaçal Todo o céu e a terra lhe cantam louvor Cada casa se torna um campo sedutor Cada casa se torna um campo odelar E a banda de maruins que toda noite se ouvia Por causa dele esta noite, creio que não irradia E esse rio de água cega ou baça de comer terra Que jamais espelha o céu, hoje enfeitou-se de estrela Todo o céu e a terra lhe cantam louvor Todo o céu e a terra lhe cantam louvor Minha pobreza tal é que eu não trago um presente grande Trago para a mãe, para alguém Pescado por esses manos Mamando leite de lama, conservar a nossa sangue Minha pobreza tal é que eu não tenho um presente melhor Trago papel de jornal para lhe servir de convidador Cobrindo-se assim de letras, vai um dia sem dúvida Minha pobreza tal é que eu não tenho um presente caro E como eu não posso trazer um olho d'água de lagoa do carro Trago aqui água de olinda, água da bica do gusário Minha pobreza tal é que grande coisa eu não trago Trago esse canário da terra que canta corrida e destala Minha pobreza tal é que minha oferta não é rica Trago daquela bolacha d'água que só em pau d'água se fabrica Minha pobreza tal é que melhor presente não tenho Tô esse boneco de barro de Severino Tracunhaen Minha pobreza tal é que pouco eu tenho que dar Toda a pitu que o pintor monteiro fabricava em gravatar Trago abacaxi de Goiânia E de todo o estado rolete de canha Ex-oste chegadas agora, apoiada no carro da aurora Tamarindos da jaqueira e jaca da tamarineira Mangabas do cajueiro e cajus da mangabeira Mangas compradas nos quintas ricos e os pinheiros dos arcos Atenção, peço, senhores! Para esta breve leitura Somos ciganas do Egito Lemos a sorte futura Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida desse menino Acabado de nascer Aprenderá a engatinhar por aí com aratus Aprenderá a caminhar na lama com goiamuns E a correu ensinarão os anfíbios caranguejos Pelo que será anfíbio como a gente daqui mesmo Cedo aprenderá a caçar Primeiro com as galinhas Que é catando pelo chão tudo que cheira a comida Depois aprenderá com outras espécies de bichos Com os porcos nos manturros Com os cachorros no lixo Vejo alguns anos mais tarde na ilha do Maruim Vestido negro de lama Voltar de pescar ciris E vejo ainda maior Pelo imenso lamarão Fazendo dos dedos iscas para pescar camarão Atenção, peço, senhores! Também para a minha leitura Também venho dos Egitos Vou completar a figura Outras coisas que eu estou vendo É necessário que eu diga Não ficará pescar de geraré toda a vida Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas Não pensem que a vida dele Há de ser sempre daninha Enxergo daqui a panura Que é a vida do homem de ofício Bem mais sadia que os mangues Têm embora precipícios Não vejo dentro dos mangues Vejo dentro de uma fábrica Se está negro Não é lama É graxa de sua máquina Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré Que vemos aqui vestido de lama Da cara ao pé E mais Pra que não pensem que em sua vida tudo é triste Vejo coisa que o trabalho Talvez até lhe conquiste Quer mudar-se desses mangues daqui do Capibaribe Para um cambo melhor nos mangues do Pibirib De sua formosura Já venho dizer É um menino magro De muito peso não é Mas tem o peso de homem De obra de ventre De sua formosura Deixai-me que diga É uma criança pálida É uma criança franzida Mas tem a marca de homem Marca de humana oficina Sua formosura Deixai-me que cante É um menino quiso Como todos desses mangues Mas a máquina de homem Já abate nele Incessante Sua formosura Deixai-me que diga É uma criança pequena Pálida e sete mesinha Mas as mãos que multiplicam Nas suas jaceas De sua formosura Deixai-me que diga É belo como um coqueiro Que vence a areia marinha De sua formosura Deixai-me que diga Belo como uma veloz Contra a creche de cinza De sua formosura Deixai-me que diga Belo como a palma daia Na catiga sem saliva De sua formosura Deixai-me que diga É tão belo como um sim Numa sala negativa É tão belo como a soca Que o canavial multiplica Belo porque é uma porta Abrindo em mais saídas Belo como a última onda Que o fim do mar sempre adia É tão belo como as ondas Até do novo Quando a gente o principia É belo porque com o novo Todo velho contagia É belo porque corrompe Com sangue nova anemia Infecciona a miséria Com vida nova anemia Com oásis no deserto Com ventos a calmaria Simirino retirante Deixo agora que eu lhe diga Eu não sei bem a resposta Da pergunta que fazia Se não vale mais saltar Fora da ponte da vida Nem conheço essa resposta Se quer mesmo que lhe diga É difícil defender Só com palavras a vida Ainda mais quando ela é esta Que vê severina Mas se responder Não pude a pergunta que fazia Ela, a vida, a respondeu Com sua presença viva E não há melhor resposta Que o espetáculo da vida Vê-la desfiar o seu fio Que também se chama vida Vê a fábrica Que ela mesma Teimosamente se fabrica Vê-la brotar como há pouco Em nova vida Esplendida Mesmo que seja assim Pequena a explosão Como a ocorrida Mesmo que seja Uma explosão Como a de há pouco Franzina Mesmo quando há uma explosão Como a de há pouco Franzina Mesmo quando é a explosão De uma vida severina Como a de há pouco Amém. 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 Amém.